Certo dia, ouvi uma crítica feita em forma de piada sobre um grupo de cristãos que se julgavam exclusivos em relação à salvação. A narrativa que ouvi dizia, no paraíso de Deus, quando todos os salvos de todas as culturas e períodos comemoravam a salvação, um grupo de religioso estava isolado no canto do céu, cantando hinos entre eles. Alguém então ao ver a cena questionou, quem são aquelas pessoas? Por que elas estão separadas dos demais? Diante da pergunta, um anjo apareceu e disse, por favor, fale baixo, não os atrapalhem, eles acham que só eles se salvaram. Quando ouvi tal história, fiquei pensando na mensagem que ela transmitia ao apontar para indivíduos que não admitem a possibilidade de salvação fora do moro de sua denominação. Para estes, seus conjuntos de doutrinas e crenças formam o único meio para se alcançar a Deus, e quem não segue tal caminho, não tem acesso ao céu. Entre os judeus radicais dos tempos de Jesus, havia sentimento semelhante. Para eles, o mundo era dividido em dois grupos, judeus e gentios. Os judeus seriam o povo especial de Deus, ao passo que os gentios, a menos que se judaizassem, já estariam condenados. Porém, quando vamos à Bíblia, percebemos que Jesus apresentou o reino de Deus em outra perspectiva. Ele foi muito mais democrático. Ele abriu as portas do céu para aqueles indivíduos que ninguém dava valor. Jesus afirmou que todos podiam ter acesso de graça à salvação, inclusive aqueles que não tinham sangue judaico. Tal mensagem era muito revolucionária. Veja como Cristo a apresentou no capítulo 10 de João, dos versículos 14 ao 15. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Sabe, o que este texto revela é que os verdadeiros seguidores de Cristo ainda não estão reunidos todos debaixo de uma única placa de igreja. Eles estão espalhados por vários países, culturas e geografias diferentes. Eles não se conhecem ainda, mas todos compartilham do amor por Cristo e por seus ensinos. E sabe, profeticamente, a palavra de Deus revela que um dia todos se reunirão e formarão um grande rebanho, que seguirá os ensinos de Jesus conforme estão na Bíblia e se prepararão para um novo império que está por vir. Um reino que reunirá os diferentes e os transformarão em uma grande família de Deus, que tem a fé de Jesus e guarda os mandamentos de Deus. Venha estudar medicina aqui!